Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Quinto domingo da quaresma Seguir e servir, duas faces da mesma moeda Acordo de cavalheiro, contrato de parceria Cooperação mútua, ações conjuntas, medidas articuladas São todas expressões que ganharam força nos últimos tempos Em todos os segmentos da sociedade As instituições, as igrejas, os empresários, os sindicatos, o poder público Sabem muito bem que quando se somam as forças e se foca em algum objetivo comum Os resultados costumam ser muito mais eficazes e duradouros Esta prática não é uma invenção extraordinária da nossa época E nem uma solução mágica desenvolvida em algum sofisticado laboratório De alta tecnologia contemporânea É sobre este contrato de parceria Que trata o evangelho do quinto domingo da quaresma Ver Jesus é uma coisa extraordinária Quando os discípulos apresentam-lhe o pedido dos estrangeiros Dizendo, gostaríamos de ver Jesus A resposta dele é pronta e imediata Jesus não se furta da possibilidade de se dar a conhecer Entretanto, deixa claro que ver Implica muito mais do que um encontro casual Antes, se completa com duas ações expressas por dois verbos Seguir e servir Todo aquele que deseja ver Jesus É desafiado a fazer a mesma experiência que ele fez E que ele descreve no evangelho de hoje Se o grão de trigo não cai na terra, não morre Ele continua apenas um grão de trigo Mas se morre, então produz muito fruto Quem se apega à sua vida vai perdê-la Mas quem faz pouco caso da sua vida neste mundo Vai conservá-la para a vida eterna Se alguém quer me seguir Ou se alguém quer me servir Siga-me A proposta de Jesus Implica estabelecer Acordo de cooperação Ou uma parceria de ajuda mútua Doar a vida Doar a vida Servindo as pessoas Num diálogo fraterno E num compromisso de unidade na diversidade Não trancar-se somente em si E nas suas verdades Antes, abrir os olhos e o coração Para que todas as pessoas Possam reconhecer em nós E em nossas ações Que também, pelo nosso jeito de fazer as coisas Eles poderão ver e encontrar Jesus E encontrar Jesus que faz unidade Que faz comunhão Naquilo que era dividido Aprendamos também nós Somar forças Fazer comunhão Fazer parceria E fazer cooperação Servir e seguir Jesus Cristo Na pessoa de cada irmão E de cada irmã Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Fique com Deus